Ei, por que tá me ligando em plena madrugada? Se entre nós dois não existe mais nada Fazer com ele o que fez comigo? Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um hotel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com meus corações Será que dentro do seu peito não tem coração? Em sua cabeça só pensa em traição Se entra lá com esse seu amor bandido Quem me traiu com ele quer trair ele comigo? Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Deu certo comigo, não dá certo com ninguém Brincando com meus corações Brincando com meus corações